Chegamos ao dia nove do nove. Fale o que vem no seu coração. Dia favorável para todos os signos e estaremos mais predispostos ao amor. Dia que vai trazer esperanças em nossos corações. Aproveite e faça um escaldapé com folhas de alecrim para ativar a alegria. Numerologia, vibração energética é o quadro que promove teimosia, críticas e autocríticas. E persistência é demasiada. Cor indicada é o verde, o aroma é o olíbano, o anjo do dia é o 28. Se-rei-á, significado, Deus que cura as enfermidades. Que horário que nós temos que rezar hoje? Das nove às nove e vinte. Qual que é o salmo? Setenta, cristal, amazonita, banho, jasmim, profissão de dia, administrador e veterinário, santo do dia, São Pedro, clover. Curiosidade. Teveilate, na Albânia, festival da colheita dedicada a guardiã dos campos, laucamate. Você vê que todo mundo, em todos os cantos do mundo, as pessoas têm suas deusas, né? Número da sorte é o seis. Harmonize sua casa colocando rosas brancas em todos os cantos. Decreto, eu sou aquilo que expresso. Expressar, expressar, expressar. Beijo!